Queridos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero já convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3, verso 15. Gênesis 3, verso 15. Gênesis 3, verso 15, somente. Eu sei que a perícope é maior do que isso, mas hoje nós vamos nos concentrar somente nesse verso. Eu vou ler uma vez, depois eu convido a igreja a ler uma segunda vez. Diz assim o texto. A igreja leia a segunda vez, por favor. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus amado, nós queremos te adorar, Pai, mais uma vez. Louvar e bendizer o teu santo nome. Porque, ó Deus, como foi já dito aqui nesta manhã, aqui foi pregado o teu evangelho, Deus. E que neste momento não seja diferente, Pai. Que a voz, ó Deus, do Senhor resplandeça neste local. Seja reverberada neste local. Deus, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, trazendo-nos a verdade do evangelho. Que o teu filho Jesus, ó Deus, seja pregado aqui nesta manhã, Deus. Que ele fale profundamente aos nossos corações. Exalte o nome de Cristo. E, ó Deus, confronte os nossos pecados para que possamos viver em santidade na presença do Senhor, Pai. Também, ó Deus, que seja um momento de salvação. Que o Senhor fale, ó Deus, ao coração daquele que está perdido. Que ainda não conhece a mensagem do evangelho, Deus. Toma-nos em tuas mãos. Ó Deus, acalma o nosso coração. E, ó Deus, toma a nossa mente cativa para o Senhor nesta hora, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Igreja, pode se assentar. Queridos, essa semana eu vi uma notícia que um bilionário está oferecendo um salário de 82 mil reais, já convertido para real, tá? 82 mil reais para um casal que queira trabalhar em uma ilha paradisíaca lá no Caribe, tomando conta daquela estrutura. Tomando conta de uma casa, do oásis, que foi construído lá. E também que eles façam a divulgação daquele local. Imagine, né? O currículo, a fila do currículo já está lotada. Quem não quer? Interessante que, ao ler essa mensagem, ao ler essa notícia, me veio à memória este texto. Porque quem não remete, quem não se remete à beleza do Jardim do Éden? Como era aquele local paradisícal, como aquele local era bom e atrativo? E assim se encontra o texto que nós lemos. O texto que nós lemos, para dar um contexto geral aqui, para que você entenda melhor. Após Deus criar toda a criação, o planeta e tudo que existe, inclusive o homem, ele colocou, estabeleceu lá no local chamado Éden, um jardim. Um jardim que tinha, por seu nome, local de prazer, local de descanso, local de proveito. É essa a intensidade dessa palavra. Era um local em que eles desfrutariam dos prazeres. E ali Deus colocou Adão, colocou Adão dentro daquele jardim, para que ele aproveitasse tudo que havia ali naquele local. Contanto, havia algumas coisas que ele deveria fazer, que eram duas. Administrar e cuidar daquele local. E o segundo, que ele não poderia fazer. Comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, e pelo que nós olhamos biblicamente, isso não aconteceu. Ele desobedeceu, junto com a mulher que Deus havia dado a ele. No cenário em que acontece isso, uma serpente estava ali e ela começa a conversar com Eva, distorcendo aquilo que Deus havia ordenado de que eles não poderiam fazer. Ela falou, não foi bem assim que Deus falou. Vocês não vão morrer se vocês comerem. E então, ela que olhou para o fruto e se agradou do fruto, pegou, comeu e logo deu Adão e ele também comeu. Bom, ali começa a história da queda da humanidade. Ali o pecado entra no mundo. E nos traz hoje o título de pecadores. E nós vemos nesse verso 15, é exatamente o instante em que Deus chega ali, após ter dado essa ordem, e eles terem descumprido essa ordem. Então, Deus chega e ele começa a disciplinar a serpente, depois a mulher, depois Adão. Por quê? Quando Deus chegou, cobrando de Adão uma resposta, Adão jogou a culpa para a mulher, que jogou a culpa para a serpente. Então, em ordem escalonada, de trás para a frente, Deus começa a punição. E é o texto que nós lemos, em que Deus começa a punição com a serpente. Mas interessante, que onde tem punição, também há salvação. E pensando nesses dias, em dezembro, chegamos ao mais um mês em que é comemorado o Natal. Eu quero partilhar com vocês o tema desse sermão, a origem do Natal. A origem do Natal, para quem vai anotar aí, esse é o tema do nosso sermão desta manhã. E, em primeiro lugar, o primeiro ponto, a origem do Natal se deu por um motivo. A origem do Natal se deu por um motivo. O motivo está concentrado naquilo que aconteceu entre a mulher e a serpente. E, para que você possa se situar, esse verso foi dividido em três blocos. Inicialmente, Deus deu a ordem diretamente a Adão, para que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E, então, depois, Deus criando a mulher. Adão é o responsável por transmitir essa mensagem à mulher. E, quando nós vemos que isso acontece, Adão, como mensageiro, transmite essa ordenança à mulher. Pois, no momento em que Deus deu a ordem, a mulher ainda não havia sido criada. Se voltarmos à leitura, nós veremos que há uma simpatia na conversa entre a mulher e a serpente. Elas estão ali, a mulher e a serpente, conversando, naturalmente. Interessante, se olharmos para a teologia bíblica, ela vai nos informar que a serpente se dirigiu à mulher porque ela sabia que a ordenança de Deus não tinha sido direta para ela. Foi a Adão que repassou para ela. Entretanto, a mulher que foi criada como uma auxiliadora idônea, ela não poderia liderar uma conversa com a serpente, pondo em contradição ao que Deus havia falado a Adão. Então, a mulher ali assume uma posição de liderança que não lhe competia, e Adão, que estava ali, também assume uma liderança de omissão. Ele fica calado assistindo aquela cena. Irmãos, de forma bem pontual aqui, eu queria trazer a aplicação a nós, no dia de hoje. Como que os casamentos estão trincados por essa mesma cena? Em que a mulher tem assumido o papel que não deveria porque o homem tem sido omisso em suas obrigações. Porque o homem não tem assumido a liderança a qual lhe foi incumbida para liderar o seu lar como sacerdote do lar, como aquele que deve liderar a sua família, e liderar o seu lar em oração, em disciplina, em admoestação, e também em motivação em buscar mais a Deus. Como sacerdote do lar, como pastor do lar, como pastor da família, essa é a obrigação do marido. Mas hoje nós vemos mulheres cansadas, sobrecarregadas, e homens frustrados. Essa é a condição do pecado. E isso se originou lá atrás, lá na criação. Por isso, nós vemos jovens com dificuldades para casar. Nós vemos homens jovens que não têm o senso de liderança firmados em seu coração. Bom, quando Deus dá a sentença à serpente, porém, inimizade entre ti e a mulher, ele começa a expressão, no original, com a palavra inimizade, o substantivo inimizade. E depois aparece o verbo, porém. Essa sequência é para sabermos que o substantivo, ele tem um grau de importância maior do que o verbo. O substantivo, a inimizade aqui, no caso, ela tem um grau de importância elevado comparado com o verbo. O interessante é que não é a ação, mas em si, o que deve ser feito é a inimizade. A inimizade é mais importante para Deus do que a ação em si, e o que ele colocou. Por que isso, irmãos? Para entendermos melhor, nós temos três linhas teológicas que pensam nesse verso. Um deles acredita que a serpente é um animal em si mesmo, a própria serpente. Outros creem que a serpente foi uma forma assumida por Satanás. E outros que acreditam que a serpente foi uma criatura usada por Satanás para proferir aquelas palavras à mulher. E, em sua maioria, a teologia reformada segue a última linha, em que a serpente, a criatura, foi usada por Satanás para proferir aquelas palavras à mulher. E, como ação, Deus estabelece uma inimizade entre a serpente e a mulher. Curioso que Deus quebra um vínculo amistoso que havia entre elas. Sendo esta uma ação de guerra contra Satanás e contra o pecado. Portanto, o motivo do Natal, que é muitas vezes a nossa posição, é para quebrar essa posição amistosa que nós temos com relação ao pecado e a Satanás. É isso que o texto quer nos mostrar nessa manhã. Em que a ação de Deus em colocar uma inimizade entre a mulher e a serpente é que, diante do pecado, eu e você devemos ter uma ação hostil. Nós devemos ser contrários ao pecado. Nós devemos ser contrários a Satanás. Então, essa posição nossa não deve ser mais de amizade, de amor ao pecado, de flertar com o pecado, de achar bom. Mas Deus interviu colocando inimizade. O que antes era uma ação amistosa, agora é uma inimizade posta pelo próprio Deus. E graças a Deus por isso, irmãos. Porque se você odeia o pecado, se você tem nojo do pecado, não é por você mesmo, porque, na verdade, você gosta do pecado. Mas é porque o Espírito de Deus, que atua no seu coração, tem tomado a sua vida para que você entre em inimizade contra o pecado e contra Satanás. Deus, então, estabelece essa reação frente ao pecado. E quando nós analisamos a nossa vida e pensarmos que os nossos olhos, muitas vezes, têm um olhar profano, a nossa boca que se delicia em falar coisas desagradáveis a Deus, são as mesmas, são as mãos também que desejam tocar o que não pode e a inveja de querer o que o outro tem e a malícia que estão entranhadas nos nossos pensamentos. Irmãos, são coisas fáceis de acontecer. São pecados que estão rondando a nossa vida e que fazem parte, muitas vezes, já do nosso caráter. Mas é por esse motivo que Deus estabelece uma inimizade. É por esse motivo que Deus levanta uma guerra contra o pecado. Veja que ela é posta pelo próprio Deus, não por vontade humana. Contudo, é a graça de Deus revelando-se ao homem naquele momento em que ele deveria assumir uma posição de confronto contra o pecado para viver uma vida santa. sem confronto ao pecado impossível uma vida santa. Se você fica descontente com o pecado, dê glória a Deus por isso. Dê graças a Deus por isso, porque isso não vem de você. Essa é a graça de Deus revelada na sua vida. Pensando nesse assunto, me vem a lembrança de coisas que eu já ouvi e também já passei. Sabe aquele alimento que você gosta demais? Eu tenho uma fruta especial que eu gostava muito. Gostava demais mesmo. Comia muito. Mas, em um dia, eu comendo, comi algumas estragadas sem saber. E aquilo me fez tão mal, me fez tão mal, que por dias eu passei tão mal, hoje eu não dou conta nem de cheirar mais essa fruta. E é assim. O que Deus fez é exatamente isso. O que era agradável aos nossos olhos. O que era bom. O que trazia prazer. Deus estabeleceu agora a inimizade. O pecado agora é nosso inimigo. Ele está à porta, lutando contra nós. É um embate fervoroso contra a nossa vida. Oh, meus irmãos. Se você tem perdido essa batalha para o pecado, saiba que é só em Cristo que você consegue lutar contra o pecado. Porque pra esse pecado, o qual você já tem perdido pelas suas forças, você vai perder novamente. Por suas forças, às vezes, você tenta mudar. Você tenta se desfazer. Mas você não consegue. Por si só. É necessário que Cristo intervenha. Que Cristo esteja à sua frente para que você ganhe esta luta contra o pecado. Não assuma sozinho esta luta porque você vai perder. A solução pra nós é Cristo Jesus. Ele é o autor do Natal. O motivo do Natal é o próprio Senhor Jesus. Se você comemora o Natal, entenda que o motivo do Natal é o Senhor Jesus que vence a luta contra o pecado. Falando nisso, este é o nosso segundo ponto. A origem do Natal está em uma pessoa. É Cristo Jesus. Segundo ponto. A origem do Natal está em uma pessoa. E eu peço à igreja que leia novamente o verso. A igreja pode ler? Um, dois, três. Então chegamos aqui no segundo bloco. Entre a tua descendência e o seu descendente. Esse é o segundo bloco dessa passagem. Deus se dirige à serpente dizendo da inimizade que ele estabeleceu entre a serpente e a mulher. e agora Deus estende essa inimizade às suas sementes, às suas descendências. Tanto da serpente como da mulher. E é interessante nós pararmos aqui para pensar um pouco porque há algumas confusões que acontecem aqui. Então nós vamos olhar que a expressão semente ela pode ser usada no lugar de descendência. Essa expressão tem um sentido de várias gerações. ou ela também tem a expressão de ser um descendente direto, de ser uma pessoa. Essa expressão pode ser usada aqui nos dois sentidos nesse texto. E nós veremos por quê. Precisamos entender ainda que as duas versões de descendentes são essas. Para alguns teólogos a descendência da mulher é toda a humanidade. e a descendência da serpente seriam os seres malignos que seriam se reproduzindo, estariam se reproduzindo assim como o gênero humano. Calvino e Lutero, teólogos reformados, entendem que a expressão descendência está se referindo a dois tipos de pessoas da raça humana. E é aqui onde a gente precisa parar e prestar atenção. Tanto a descendência da serpente como da mulher para os reformados há um entendimento em que são dois tipos de pessoas da raça humana. Aqueles que foram regenerados e aqueles que não foram regenerados. Aqueles que estão em rebelião contra Deus e permanecem em rebelião contra Deus e aqueles que foram tirados do estado de rebelião total contra Deus. E essa afirmação é defendida por eles logo com o texto que vem a seguir da história de Caim e Abel. Em que ali começa a separação das gerações das famílias em que Caim a semente da serpente comete ali um assassinato contra a semente da mulher que é a família ordenada e cuidada e separada por Deus. Embora tenhamos o lado da humanidade que vive a tentativa de agradar a Deus porém não consegue sempre falha. Vamos olhar na história nós vemos na história bíblica Adão falhou Abraão falhou Noé falhou Davi falhou Paulo falhou Pedro falhou os discípulos falharam nós que estamos aqui falhamos então como seria isso? Como seria essa descendência que seria da família de Deus era necessário um representante para este povo que fosse obediente a Deus em sua plenitude Paulo o chama de o último Adão Paulo chama esse representante de o último Adão a origem do Natal então consequentemente está em uma pessoa em Jesus Cristo o prometido por Deus em Gênesis como foi dito aqui hoje mais cedo que nasceria muitos anos depois para que o reino de Deus fosse estabelecido por ele mesmo Jesus era a esperança para a humanidade e por isso Satanás sempre tentou frustrar os planos de Deus mas não conseguiu o diabo estava em uma guerra que ele tinha certeza de sua derrota só não sabia o dia marcado interessante pensarmos que a figura do remanescente fiel traz essa esperança para o nosso coração nós vemos na história bíblica e na história da igreja Deus sempre preservando um povo um povo ainda que quase que sucumbindo mas Deus ainda preservava um povo que fosse fiel ao seu nome fiel a sua palavra porque a descendência a semente não poderia ser rompida ela deveria de ser continuada para que o nome dele fosse glorificado meu irmão não coloque a força da sua vida em suas próprias mãos porque você a perde como os grãos de areia a sua vida a sua existência ela é sustentada pelo próprio Deus isso nos traz a refletir a um dos pontos da tulipe a perseverança dos santos ela não é por sua causa você persevera na presença de Deus não é por conta da sua fé não é por conta do que você faz não é por conta das suas obras mas é por conta de Cristo só ele para te manter de pé na presença do próprio Deus só ele para segurar sua vida diante das dificuldades das tribulações e dos ataques de satanás somente o próprio Deus que pode sustentar a sua vida e é por conta de Jesus que nós estamos de pé ele Jesus é a vida e a sua existência se concentra na vida que ele mesmo deu a nós ele sendo o autor da vida ele se entregou a nós por nós para que tivéssemos vida nele quando a tristeza profunda vier lembre-se de Jesus Cristo quando chega aquele momento em que a noite se torna longa você não consegue dormir o travesseiro encharca de lágrimas lembre-se de Cristo Jesus é ele quem permanece com você e te coloca de pé quando o abatimento vier a sua alma em que você não tem forças nem para orar recorra a Cristo dependa de Cristo porque é ele que sustenta a sua vida é ele quem dá força e vigor para a sua alma confie nele deposite nele a toda sua frustração irmãos quantos quantos tem se abatido quantos tem definhado na jornada quantos que estão aqui não poderiam estar servindo mais a Deus entregando mais a sua vida a Deus devotando mais a sua vida ao Senhor que deu a sua vida por você mas você se encontra sem força abatido entregue as consequências da vida aos problemas mas esta manhã entenda que Cristo Jesus é aquele que te coloca de pé é a pessoa do Natal a que devemos comemorar porque é ele que trouxe vida ao nosso coração porque a nossa a nossa vida estava virada para a morte o nosso destino era a morte e não havia outra coisa sequer mas Cristo Jesus assumiu a morte em nosso lugar mas ele como Deus ressuscitou no terceiro dia e por isso estamos aqui nesta manhã para adorá-lo para glorificar o seu nome então a tristeza que habita no seu coração tire ela hoje em nome de Jesus viva com alegria para a glória de Jesus que o seu sorriso possa resplandecer neste mundo para a glória de Jesus o luto irmãos é difícil ele tira sim a nossa alegria mas até nesse momento nós devemos nos alegrar no Senhor porque sabemos que o luto a morte ela não vai nos deter nós estaremos vivendo com Cristo eternamente para todos sempre dando glórias ao seu nome a origem do Natal está no resultado e esse é o nosso terceiro ponto eu peço que a igreja leia novamente o verso mantenha sua Bíblia aberta para não perder vamos ler um dois três terceiro bloco é este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar meus irmãos aqui Deus ainda está se direcionando a serpente a palavra de punição ainda é para a serpente mas aqui ainda há um resultado e glória a Deus por isso que reflete na nossa vida e veremos a expressão este que está aqui no texto está se referindo a semente da mulher aqui há um paralelismo olha aí na sua na sua Bíblia há um paralelismo muito interessante aí que você olhar essa última expressão esse último bloco ele diz este te ferirá a cabeça aqui a primeira parte do paralelismo e a segunda é e tu lhe ferirás o calcanhar o que é o paralelismo em cima o autor colocou uma expressão embaixo outra em que elas se ligam e que tem o mesmo resultado este e tu ferirá e embaixo ferirá em cima cabeça e embaixo calcanhar deu para juntar aí na mente deu para entender no paralelismo percebemos que no início o autor se refere ao sujeito aquele que pratica mas ao mesmo tempo aquele que sofre a ação promovendo a ação de um lado e do outro sofrendo uma ação e então nós vemos o verbo ferirá e em segundo nós vemos o resultado de onde será isso para um será na cabeça e para outro será no calcanhar mas a intensidade aqui da ação de ferir é a mesma tanto no primeiro como no segundo é a intenção de ferir gravemente de machucar muito a intenção do autor é revelar que o golpe das duas partes será severo também é preciso destacar que agora o texto vai nos apontar para a semente de forma individualizada o que antes se referia a duas extensões da humanidade aqueles que são eleitos por Deus e aqueles que estão em rebelião contra Deus agora o texto vai separar e vai dar-nos a referência de que são uma pessoa de um lado Cristo Jesus e do outro lado a serpente que ali tinha sido usada pelo Satanás é o próprio Satanás o primeiro embate da Bíblia é registrado neste verso o primeiro a primeira guerra estabelecida está aqui neste verso a luta de Jesus contra Satanás está registrada aqui sendo que é uma luta já ganha o nosso Senhor Jesus já sai como vitorioso aqui pelos decretos do nosso Deus o texto nos diz isso muito claro com a ordem apresentada primeiro é Cristo esmagando a serpente em segundo é ela ferindo seu calcanhar interessante sabermos que o golpe desferido pela serpente é uma ferida irmãos não é uma picada mas é uma ferida em seu calcanhar e por que o calcanhar? se analisarmos esta cena o ataque ao calcanhar é um ataque por trás é um ataque sorrateiro é um ataque em que a vítima não está esperando é um ataque de covardia e este é o próprio Satanás é assim que ele age de forma covarde de forma sorrateira assim são as suas intenções e as suas ações a forma que o Senhor Jesus foi entregue foi de forma sorrateira aquele que o trairia estava na mesa com ele aliceando com ele partindo daquela daquela refeição com ele e de forma traiçoeira ele foi entregue para ser morto naquela cruz a origem do Natal está no resultado da queda em que o homem certamente estava perdido para sempre mas Deus pela grande bondade e misericórdia decidiu enviar o prometido a semente que esmagaria a cabeça da serpente ou seja na batalha em que o primeiro Adão perdeu o segundo Adão o segundo venceu com êxito com glória com majestade por isso por diversas vezes o diabo tentou acabar com a existência de Jesus ainda bebê um decreto era para matar todas as crianças mas o Senhor Deus já havia decretado a vitória a guerra dos dois reinos foi estabelecida no Gênesis o reino das trevas e o reino da luz o reino de Deus ali estava estabelecida a guerra entre esses dois reinos em que de um lado o reino das trevas que subjuga as pessoas no seu reino de pecados no seu reino de morte e do outro lado Cristo Jesus que liberta que traz salvação ao homem que traz alegria ao seu coração que traz sentido para a vida diante dessas verdades só há uma opção para a humanidade ou o reino das trevas ou o reino da luz o reino de Cristo o reino de Deus ou você está vivendo debaixo do reino das trevas subjugado pelo pecado condenado à morte em que os prazeres dessa vida se concentram no pecado e isso traz uma alegria temporária para a sua vida ou você está no reino de Deus em que esta vida não se resume a este plano não se resume a esta existência mas a uma vida eterna com o próprio Deus então quero te chamar chamar a sua atenção você que está aqui nessa manhã e talvez seja a primeira vez que você está ouvindo essa mensagem entendendo qual é o propósito do Natal qual é a origem do Natal onde começou o Natal não é uma simples festa cristã mas ela foi o motivo por uma vida ser doada lá na cruz o próprio Deus se doou naquela cruz e esse motivo é por você ele se entregou porque era necessário para que a morte dele pagasse a sua dívida em que você hoje preso pelo pecado não consegue sozinho se desgarrar do pecado sair deste lama sal de pecado não consegue por si só trazer alegria plena ao seu coração mas é somente Cristo Jesus então creia neste salvador creia que ele pode tirar você desta vida de pecado e colocar você no reino de Deus um reino de paz e de alegria em que todos todos os seus pecados perante do pecado ele pode perdoar todos os seus pecados e te dar uma vida de paz e alegria irmãos concluindo a origem do Natal está no motivo na pessoa e no resultado motivo porque o homem desobedeceu a Deus então foi necessário que Jesus viesse para estabelecer a união com Deus e o homem que havia se perdido a origem do Natal está na pessoa porque somente a pessoa do Senhor Jesus poderia representar os eleitos diante de Deus o primeiro Adão havia falhado então o segundo Adão que é Cristo Jesus é o único que pode representar-nos diante de Deus quando nos chegamos à presença de Deus não é por quem somos ou o que podemos fazer mas é porque Cristo Jesus está à nossa frente ele advoga a nossa causa ele nos representa diante de Deus se ele sai nós morremos se ele permanece à nossa frente nós temos vida eterna com Deus a origem do Natal está no resultado porque o nascimento de Jesus representou a salvação para o seu povo escolhido para o seu povo amado para o seu povo separado por Deus você que ainda não conhece profundamente este Jesus saiba que ele foi escolhido pelo Pai para vir a este mundo a dar a sua vida a nascer viver e morrer mas ressuscitar no terceiro dia para que hoje você tivesse vida você nunca deu conta e nunca dará conta sozinho de agradar a Deus mas em Cristo Jesus é suficiente somente nele há suficiência para agradar a Deus confesse os seus pecados e renda-se a este Jesus que é ele quem pode tirar você do reino das trevas e colocar você no reino da luz feliz Natal que Deus nos abençoe vamos orar feche seus olhos Pai bendito nós louvamos e engrandecemos ao Senhor Pai porque o Natal não é simplesmente uma festa não é simplesmente uma comemoração mas é o teu filho Jesus ó Deus que foi prometido lá no começo de todas as coisas para que ele fosse entregue para que ele sofresse a dor de ser ferido no seu calcanhar para que ele sofresse a dor da morte mas a dor do pecado mas ele sendo Deus ressuscitou para nos trazer esperança e vida ao nosso coração que esta mensagem se renove a cada dia na nossa vida Pai que o evangelho do Senhor se renove em nossa vida Pai para que possamos viver em comunhão com o Senhor na alegria do teu Santo Espírito sabendo a Deus que esta verdade foi que nos tirou de um caminho que era de trevas e nos trouxe para um caminho de luz Deus e se há aqui algum coração que ainda não foi alcançado por essa mensagem que neste momento a Deus Senhor quebre as prisões que o Senhor a Deus derrube a Deus as ciladas de Satanás para que esta mensagem floresça no coração da pessoa e ela seja ó Deus como fruto do Espírito possa dar ó Deus os frutos da alegria da bondade da longanimidade que ela seja salva para a glória do Senhor Deus essa é a nossa oração em nome de Jesus Amém